Que calor infernal que tá aqui em São Paulo, viu pessoal? Aqui hoje chegou a 41 graus. Aliás, chupa em cariocas. Agora São Paulo também é 40 graus, viu? Antigamente era só rio 40 graus, mas tá um calor infernal, pessoal. O sol tá queimando mais que o Jair Renan. O sol da manhã aqui em São Paulo é que nem o Jair Renan. Você pensa que não queima, mas queima sim, queima que é uma beleza, pessoal. Tá tão calor que qualquer cachorro é quente. Tá tão calor que eu nem me importo mais de brigar com as pessoas só pra levar um gelo. Tá tão calor que eu tive que arrumar um ventilador pro meu ventilador. Tá tão calor que agora sim a gente tá vivendo por aparelhos, ar-condicionado e ventilador. Olha, quando eu dizia que eu queria participar de uma fritada, não era bem disso que eu tava falando, viu? Tá tão calor que uma mulher chegou pra mim e falou, amor, hoje à noite vai ser quente, hein? Vai ser quente. Eu falei, porque você tá excitada? Ela falou, não, porque quebrou o ventilador. E o pior, pessoal, com calor desse, ontem eu cozinhei dois ovos. É, eu fui cozinhar sem roupa. Tá aí, pessoal, brincadeiras à parte, né? O Brasil tá passando por uma onda de calor, principalmente aqui no sudeste, centro-oeste, sul, tá? Com temperaturas recordes. E olha que a gente tá no inverno, tecnicamente, ainda, né? Ah, já passamos no inverno, né? Entramos na primavera. Mas não era pra estar tão quente assim. Então, cuidado, pessoal. Evitem sair de casa sem necessidade. Tomem bastante líquido, bastante água, isotopos, como água de coco, tá? Previnam-se, porque o calor demais faz mal. Pode baixar a pressão, pode causar problemas em quem já tem comorbidades, tá? Então, se cuide, que esse calor pode realmente prejudicar a saúde de muitas pessoas, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like aí. Isso ajuda a aumentar o alcance da atividade, ainda mais agora que o YouTube tá bugado. É só com engajamento que a gente consegue aumentar a atividade, tá bom? Se gostou, dá um joinha aí. Não custa nada. Leva só um minutinho. Obrigado é por ter assistido. E até a próxima. E até a próxima.